Bom dia! Opa! Hello, hello, seus lindos! Gente, hoje eu preparei pra vocês uma playlist pra acordar feliz. É isso mesmo, lá no meu stories, no meu Instagram. Eu adoro acordar com vocês, colocando músicas, compartilhando, enfim. E eu sei que vocês gostam de músicas que dão aquele up no seu dia, que você já acorda de bom humor, transformado. Enfim, inspirado pra começar um belo dia. Então eu trouxe várias músicas pro seu dia começar bem legal, bem empolgado, bem feliz. Então vem comigo se divertir. E já comenta aqui qual música não pode faltar na sua playlist pra acordar. É uma música mais calma? Uma música mais alegre? Enfim, comenta aqui porque vai ter várias coisinhas legais aqui. Eu já tô dando tchau, por quê? Porque, né, gente, música é tudo de bom, porque desperta algo dentro da gente. Mas, claro, nossas escolhas, o jeito como você acorda, o jeito como você dorme, tudo influencia o seu dia. Então vamos começar bem, vamos acordar feliz, vamos acordar querendo fazer tudo que a gente puder fazer. Então vem comigo! Primeira música da minha playlist, gente, é uma música bem antiga, mas que dá um negócio em mim, porque ela é muito maravilhosa. Tem uma letra linda, super motivacional, sabe, pra você deixar as coisas de lado sobre o que falam de você. Enfim, ela tem uma mensagem maravilhosa. Não tem como você não acordar inspirado, querendo viver o dia, se amando, amando. É maravilhosa, que é Who Says. A próxima é realmente assim... Eu realmente não ligo pra nada que dizem de mim. É tipo essa vibes, assim, né, Gavis? O que? Qual que é? Really don't care. Sério, só música... Sério, é uma playlist que tem muita música fofa, animada, altação, mas tem uma música que você acorda já sem fôlego aqui, ó. Você quer acordar o dia, assim, ó, pulando. Não tem como não ficar parado. Falando em não ficar parado, a próxima música... Não tem como não ficar. Não tem como ficar parado. Isso, não tem como ficar parado. Agora, falando em energia, gente, a próxima... Foi difícil escolher uma música só dela, mas essa aqui é, tipo, clássica. Agora... Gente, nostalgia... Isso aí, né, gente? Uma música, tudo bem, pra acordar o dia, mas todas as músicas, aí eu preciso aprender pra você acordar de uma vez. Você já acorda malhando, fazendo o card do dia. Exatamente. Já que estamos muito animados e muito felizes para começar o nosso dia, vou colocar uma música mais suave. Uma música nacional que eu tô pirando, amando. E eu amo acordar com ela, porque ela traz uma paz pra iniciar o dia também. Eu acho muito gostoso aqui. Próximo artista, se tem um que eu amo ouvir de manhã, de tarde, de noite, de final de semana, é Showman's. Gente, mas pra acordar, qualquer música dele pra mim é muito vibes. Mas eu peguei uma dele antiguinha aqui, que é Something Big. Que eu acho que tem essa vibe de começar as coisas, e eu acredito, e uma força maior. Sei lá, uma coisa legal. Próxima música. Não tinha como não trazer essa mulher pra essa lista, não é mesmo? Pra essa playlist, porque Beyoncé inspira todos nós. E assim, acordar com ela é tipo... Música Agora tem uma música aqui, que é a próxima, que ela é bem novinha, bem recém, saiu do forno recentemente. Mas, mano, não tem como não rebolar e querer fazer assim. Olha isso. Música Então é isso, seus lindos. Espero que vocês tenham gostado da minha playlist pra acordar feliz, empolgado, de bem com a vida. Vou deixar aqui, ó, a minha playlist da Nath. Vocês encontram todas essas músicas, pra vocês ouvirem todos os dias. Tem todos os estilos lá, gente. É pra vocês curtirem real e seguirem, enfim. Então é isso. Não esqueça de dar joinha aqui, curtir esse vídeo pra fazer mais playlists. E qual é o próximo tema que vocês querem ver aqui no canal, playlist da Nath. Hum? Comenta aqui embaixo. Beijos, seus lindos! Dá beijo. Tchau!